Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Compenso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez e deixa a vida me levar Vida leva a mim, deixa a vida me levar Vida leva a mim, deixa a vida me levar Vida leva a mim, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu